Faça esse vídeo chegar ao maior número de mulheres que você conseguir. Me ajuda, me ajuda a fazer esse vídeo chegar ao maior número de mulheres, em nome de Jesus. Orando, o Senhor me revelava um grande livramento na vida de algumas mulheres que Ele iria trazer aqui para esse vídeo. Livramento de trombose. O Senhor está te dando um grande livramento. Existem mulheres que vão se identificar com aquilo que o Senhor me mostrou, porque você sente muitas dores nas suas pernas. Muitas dores. Ultimamente as dores nas suas pernas têm sido mais intensas. E Deus manda te dizer que está te livrando de trombose. Receba livramento, mulher. Labontu que bidara a súbria de um aborrecimento terrível. O Senhor é aquele que te livra. Aleluia, és aquele que te guarda debaixo da cobertura do sangue de Jesus. E você não terá uma trombose. Receba e creia o nome de Jesus. Põe teu primeiro nome aqui para a oração. Porque tu precisa de muita oração. O Senhor está te cercando de cuidados, amém? Mulher, creia. Irmãos e irmãs, me ajude. Envia esse vídeo para muitas mulheres, amém?